Gente, vou falar aqui um negócio pra vocês. Vou levantar aqui. Vou apresentar na cochinela. Vou falar um negócio pra vocês. Às vezes a gente fica aqui conversando, falando da vida alheia, falando da nossa vida, não é? Parece que o programa não tem pauta. Não tem, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo o roteiro? Tudo isso aqui é matéria pra chamar. Isso aqui é a primeira folha, tá? Dá um zoom aí. Dá um zoom aqui. Não, ali em cima. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Pode descer. Isso aqui é o roteiro do programa. Agora eu vou virar. Break. O break é 4h da tarde que elas têm. 4h e... Quase 5h. 40h. A gente não chamou ainda, né? E a gente não chamou o break. Ainda tem atrás também, tá? Aqui, ó. Geraldo Luiz fecha com a RedeTV. Tem várias coisas pra falar aqui. Mas por quê? É não, vocês vêm conversando. Não é porque às vezes a conversa rende, né? Aí a gente nem percebe. É, estão enchendo linguiça. Então não, gente. Tem muita coisa pra mostrar. É o apresentador que fica, né? Frescando. A gente já lançou até a musiquinha do ratinho, né? Pois não é? É aleatória. É a gente que fica frescando. É mais forte que a gente. A gente não entende. Fazer o quê, né? O que acontece? Bem, seguinte. O que eu faço agora? Sim.